Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui com o meu primeiro vídeo de corte de madeira Já vou falando que eu não tenho experiência com corte de madeira Não sou profissional, não sou marceneira Mas eu tenho a minha router, né? Aqui que eu fiz Essa router aqui ela é computadorizada Vamos corrigir Ela é computadorizada Mas ela funciona, galerinha, ó Eu tenho um outro pedaço que eu encaixo aqui na frente Se eu precisar cortar alguma coisa maior que dois metros Eu encaixo a outra parte aqui na frente Então, se alguém tiver interesse, eu também faço Eu vendo por encomenda, tá? Eu vendo ela manual, sem ser com os motores, computadorizada E vendo ela computadorizada Algo interessado, só procura aí Mas vamos ao vídeo de hoje que é o banquinho, né? Esse banquinho aqui, primeiro eu quero agradecer o nosso colega Daniel Estopa Ó, Daniel, fiz a minha aqui, ó Daorinha Eu curto o nosso colega Daniel Estopa Lá do Estopa Lab Ele que ensinou a fazer essa cadeira, né? Essa cadeira é um estilo Montessori Que ela tem várias utilidades, né? Então ela tem duas alturas Essa aqui eu fiz na de pinos, né? Então se você quiser Criança tá pequenininha Essa aqui pra criança até seis anos de idade Aí eu tô com um projeto aí pra fazer pra adulto, né? E então Aí aqui é o seguinte Se a criança tá menorzinha Se vira desse jeito, ela fica mais baixinha A criança cresceu um pouquinho Você vai lá Vira de novo, ó Aí ela fica mais alta Ah, mas eu quero duas cadeiras Então eu vou usar uma como mesa e uma como cadeira É só virar ela aqui assim, ó Essa aqui ela já tá pintadinha aqui, ó Sua artesã fez até um desenhinho De um lado, um desenho de um outro Pra ela ficar bem bonitinha pra criança Então ela pode ser usada como mesinha, né? Como ela pode ser usada como cadeira Então Ficaria a dica pro dia das crianças que tá chegando Pra você presentear seu neto, seu sobrinho Seu priminho Ou priminha, né? E quero agradecer também ao Daniel Pelo projeto que ele disponibilizou pra gente Fiz as medidas lá Tá certinho as medidas Vou deixar o link aqui Do download das medidas Pra se você quiser fazer também Ela tem 40 cm de altura 40 cm de largura Por 40 cm de comprimento 40 cm² E é pra criança até 6 anos de idade, tá? Então Fica a dica aí também Vou deixar aqui embaixo Se vocês quiserem Porque tem umas partes que eu não gravei Tipo, parafusando, colando Que eu acho que não é necessidade Mas Se você quiser ver o vídeo dela na íntegra Mesmo, inteirinho Vou deixar o link aqui do colega Daniel Estopa Visita lá o canal dele Que é bem legal Ele nem sabe o que eu tô falando, viu? Não é propaganda de ninguém, não É que a gente contribui, né? Os outros ensinam a gente A gente ensina também E ele lá, ele faz na tico-tico Faz na serra Como eu tenho a router Eu já botei a madeira aqui direto na router E mandei a router gravar Eu também faço Se vocês precisarem De painel luminoso Letra caixa Front light Back light Cortes na madeira Específico Um itagro Um desbaste Minha máquina faz tudo Então se alguém precisar aí Vou deixar aqui embaixo também Meu WhatsApp Pra você poder Entrar em contato comigo Se você precisar de algum servicinho, tá? E também vou deixar aqui Na descrição desse vídeo O link do Elo 7 Que eu tenho uma lojinha lá no Elo 7 Vai tá essa cadeira lá Essa não Vai tá outros modelos, né? Que é sem o desenhinho atrás E vai tá o link lá Na descrição desse vídeo também Só pra você visitar Entra na Sem Compromisso Dá uma visitada lá na lojinha Pra você ver mais ou menos Tudo que eu faço Também faço tampo redondo De mesa de pinos Eu não tenho aqui Mas tem uma mesa de pinos Que eu faço Depois eu vou fazer uma Que eu peguei uns paletes aí Que eu vou reciclar E eu vou fazer um desbaste nela Com alguma marca de cerveja Vou bolar um negócio bem legal Aí depois eu vou ver se dá pra gravar também A máquina fazendo O desbaste Tudo certinho Pra gente também Deixar o vídeo aí pra vocês Beleza? Então Muito obrigado Não esqueça de compartilhar esse vídeo Não esqueça de dar o seu like Que é muito bom Muito importante Ajuda meu canal E vamos lá A cadeirinha né Aprender a fazer essa cadeirinha aqui Legalzinha Bonitinha Desculpem as falhas dos vídeos Tem um moleque que cortou minha cabeça Mas faz parte né gente Vargarzinha e a gente vai arrumando O importante é isso aqui Vocês vão aprender a fazer ela Falou Obrigada 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 E aí pessoal Tudo bem? Bom tá aqui né Nossa cadeirinha cortadinha Bonitinha Seguindo lá o projetinho do nosso colega Da minha estopa Então eu ainda não montei ela Eu não vou gravar a parte de eu parafusando Montando Porque eu acho que não é necessidade né De mostrar eu parafusando né A maioria dos colegas aí Que assistem é homem Mas se você quiser ver Como que faz a parte da Da furação Lá no canal No canal do nosso colega Lá o Daniel Tem lá Vou deixar o link aí na descrição Para vocês Dele também fazendo essa cadeirinha aqui Tá Banquinho Então lá vai Tem um processinho mais completo né Mas em geral é isso Então eu cortei lá na minha router As duas partes do banquinho Como que eu fiz Para marcar os centros Tá Vamos ver se eu consigo mostrar Porque eu já lixei a peça Então ele deu uma Apagadinha aqui Mas vocês estão vendo aqui ó Dá para ver pouca coisa Deixa eu ver se dá para ver assim Ó Dá para ver mais ou menos Que eu fiz uma marcação aqui Tá vendo ó Com o lápis Como que eu fiz essa marcação Eu centralizei Tá Centralizei aqui direitinho A madeira Ela está marcada pelo esquadro Então ele deu daqui aqui Juntando com o esquadro Ele deu nove centímetros certinho Esse furo ele tem daqui aqui Ele tem cinco E daqui aqui Esse dá para ver É Daqui aqui ele tem cinco E daqui aqui tem cinco centímetros Mantenho o padrão para os dois lados Para a furação ficar igual Então primeiro eu vim aqui Achei primeiro o centro aqui Tá Achei primeiro esse centro aqui E depois Para a cadeira Para a parte do assento Foi a mesma coisa Eu centralizei Eu encostei aqui Eu vou tirar as medidas Ela fica para o lado de dentro Então eu encostei aqui primeiro E centralizei a minha madeira Ok Fiz uma Uma marcação aqui Também risquei do lado de cá E do lado de cá Também fiz a marcação E centralizei aqui E centralizei aqui Três furos Para ficar Três furos Para o assento Para ficar mais reforçado Então eu vou passar uma cola agora Que eu quero ela bem reforçadinha Vou parafusar E eu já volto Eu sei que vocês já viram agora No começo do vídeo Mas eu vou mostrar ela aqui Montadinha Que eu vou passar cola aqui Vou passar cola aqui Para deixá-la bem Além de parafusada Colada Né? E aí eu já volto Tá? Tchau